Olá, aluno, tudo bem com vocês? Espero que você e sua família estejam bem. Nós vamos agora para nossa terceira aula do segundo bimestre. Antes, uma pergunta. Você lembra dos assuntos da aula passada? Agora, vou dar um tempinho aí para você pensar. Pode olhar lá no caderno ou anotar no caderno aí, numa folha, o que você lembra da semana passada, da aula passada. Pronto, anotou? Espero que você tenha conseguido se lembrar de alguma coisa do que nós estamos falando nas aulas de educação física. Se você lembrou, ótimo. Caso contrário, sem problemas. Mas, anota aí no seu caderno para você depois acompanhar o seu desenvolvimento. Se você lembrou de alguma coisa ou da maioria dos assuntos que nós falamos, põe uma carinha de ok e faz uma marcação aí. Se você não lembrou de nada ou lembrou de pouquíssima coisa, faz uma carinha com um sorriso amarelo e faz uma marquinha aí também. Assim, você vai acompanhar o seu desenvolvimento durante as aulas, combinado? Lembrando que nós estamos falando sobre lutas do mundo. E o que que você vai aprender com as aulas de educação física sobre lutas do mundo? Experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes das lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Você também vai aprender a planejar e utilizar estratégias básicas das lutas experimentadas, reconhecendo as suas características técnico-táticas. E a gente estava falando sobre judô e até eu perguntei para você sobre a filosofia do judô, o que que você achava sobre a filosofia do judô que nós vimos na aula passada ou retrasada. E se todo mundo adotasse a filosofia do judô, será que as pessoas seriam melhores? Lembra disso? Então, quando a gente coloca em prática todas as nossas habilidades nas aulas de educação física, a gente não aprende só a trabalhar com o físico, mas aprende a ser um cidadão melhor também. Nós paramos na página 42, onde nós vimos sobre as saudações e suas sequências e a prática do judô. Eu espero que você tenha realizado as vivências através dos vídeos que estão aí no caderno do aluno, os vídeos que eu também recomendei, que você tenha realmente realizado as tarefas, as atividades práticas, para que você possa ir desenvolvendo as habilidades que nós vimos ali no comecinho, que realmente você aprenda com essas aulas. Lembre de sempre tirar dúvidas, colocar suas ideias ou sugestões para compartilhar com o seu professor ou professora de educação física e também com seus colegas de sala. Vamos às atividades. Esteja aí com o seu material para as anotações. Vamos para a página 43 no caderno do aluno. Atividade 4. Você já deve ter brincado, jogado com essa atividade aqui. Lá quando você estava de repente no fundamental 1 e até mesmo na educação infantil, que é muito conhecida como pega-rabo. Lembre que também o professor ou professora de educação física aí da sua escola já trabalhou com uma atividade parecida com essa também, para introduzir o rugby ou futebol americano? É, também. Bom, então você vai convidar um amigo ou alguém da família para atividade do pega a faixa. Faixa em japonês é ubi. Use dois pedaços de tecido, coloque um no cos da sua calça ou bermuda e o outro no seu oponente, como está aí na imagem. Delimite um espaço onde vocês vão desenvolver essa atividade. Tem que ser um espaço, como eu já orientei em outras atividades, tem que ser um espaço adequado, né? Tem que ser um espaço limpo, longe de materiais, objetos que possam obstruir aí o caminho de vocês, na hora que vocês estiverem desenvolvendo a atividade. Aí vocês vão desenhar um círculo no chão, por exemplo, com o que vocês tiverem aí disponível. Um galho de árvore, pedra, giz. O objetivo dessa brincadeira é pegar o ubi, né? A faixa do oponente, só que dentro do espaço do espaço delimitado. O tempo da partida, sugerido aqui, são de dois minutos, tá? Se for muito, de repente, você pode fazer menos, se for pouco, você pode fazer um pouquinho mais. Com a prática, você e o seu oponente, aí o seu colega de atividade, vai saber se, de repente, pode estar aumentando ou diminuindo esse tempo da partida. Veja como será a pontuação no quadro a seguir. Então, a sugestão que eu trago aqui pra você é da seguinte pontuação, que você deve anotar no seu caderno depois, ou pedir pra que alguém vá anotando conforme vocês forem praticando. O interessante também é você ir trocando, né, de oponente. tendo o possível, claro. Então, vamos lá. Sair do espaço delimitado por três vezes, dentro do tempo que vocês estipularam lá, de dois minutos, ou como eu disse, pode ser menos, pode ser mais, já perde automaticamente a partida. Então, saiu três vezes do espaço combinado, zero ponto, e encerra a partida, e perdeu. Se nenhum dos dois conseguir pegar a faixa, né, do adversário, no tempo determinado de dois minutos, os dois ganham meio ponto. O estudante que conseguir pegar a faixa do adversário, dentro do tempo, espaço, delimitados, combinados, ganha um ponto, tá bom? Então, vocês vão trabalhar com este quadro de pontuação aí, com estas pontuações. Depois da partida, né, já pedi pra vocês anotarem aí os pontos, pra vocês verificarem aí quem ganhou, quem não ganhou. E depois da partida, você vai refletir sobre estas questões, e você vai responder e anotar no seu caderno. Quais os principais movimentos presentes na atividade? Esta atividade aqui que você realizou, quais são os movimentos presentes? Quais os movimentos que você e o seu oponente realizaram? Atividade, ela pode ser associada a algum tipo de luta, que a gente já viu aqui nas aulas, ou que você conhece. Qual? Escreve o nome. Quais as estratégias que utilizaram para atacar e defender? Você e seu adversário, utilizaram de quais estratégias aí para o ataque e para a defesa? Vocês usaram regras. Por que as regras devem ser cumpridas? De acordo com o que nós já vimos, e de acordo com a orientação que os professores de educação física já passaram para você desde lá o início, desde que você ingressou na escola. Por que as regras devem ser cumpridas? Nós falamos sempre sobre isso. O respeito na prática da luta é importante. Por quê? E lembrando que não é só na luta, né? Que tem que ter o respeito com relação ao outro. É para todos sempre, na vida toda. Quais procedimentos de segurança vocês utilizaram? Então, reflita, pense, relembre, né? Você vai praticar e depois que você praticar, você vai refletir e vai anotar. É importante que você realize as anotações, tá bom? Após... Eita, peraí. Aqui não. Perdão. É aqui. Slide a mais. Aí, a gente vai para a atividade 5. E vamos ver e aprender sobre o amortecimento de queda, que é chamado de ukeni. A arte de saber cair é importantíssima no judô. Nesta atividade, vamos praticar os ukenis do judô. O shiruquê. Tente-se no corfonete ou em um local que você tenha disponível em sua casa, que seja apropriado. De preferência, né? Que ele seja macio. Estenda seus pés e braços e mantenha a coluna ereta. Na primeira fase de movimento desta queda, você deve deitar no chão com suas costas, mantendo as pernas e braços estendidos para cima, como você observa aí na imagem, ao lado. A primeira imagem, no canto direito aí do vídeo. Tá vendo aqui a posição? Sem encostar a sua cabeça no chão, tá? Então, você vai manter as costas ali no chão, o bumbum vai ficar uma parte dele aí elevado e as pernas e a cabeça também fica elevada, não fica em contato com o chão. Na segunda fase, você deverá bater seus braços e palmas das mãos no colchonete, tá? Então, você vai se sentar primeiro, vai estender os pés e braços e manter sua coluna ereta. Então, senta, é a primeira parte. Depois, você vai fazer o quê? A primeira fase do movimento, que é a queda. Aí, na posição sentada, você vai para a posição que está igual aí na imagem. Como se fosse um movimento de gangorra, posso dizer assim? Porque você senta e vai com as costas para o chão. Aí, depois, você retorna, tá? Então, você parte da posição sentado e você vai fazer esse movimento conforme a primeira imagem aí do vídeo no canto direito. Lembrando de não encostar a cabeça no chão, tá? E a segunda fase, você bate com os braços e pernas das mãos no colchonete. Depois, eu vou sugerir um vídeo lá para frente. E tem também aí no caderno, em uma sugestão. E também procure, né? Tenha curiosidade de encontrar outros movimentos e os movimentos básicos do judô para você ter uma melhor noção do movimento. Ou mesmo conversar com o seu professor ou professora de educação física, com colegas da sala, que, de repente, também já fizeram alguma aula de judô e podem te auxiliar com relação aos movimentos. Agora, o próximo movimento, maio-curpo-quemi. Na primeira fase do movimento desta queda, você deve ajoelhar-se no colchonete e manter a coluna ereta e os braços juntos ao corpo. Com a palma das mãos e antebraços virados para frente. Na segunda fase, você deverá bater os braços e palmas das mãos no colchonete, sem encostar o tronco no chão, conforme a figura ao lado. Bom, eu acredito que as figuras, elas ajudem um pouco. Mas, o vídeo é melhor para vocês verificarem como o movimento realmente é realizado. O yoku-quemi. Deixe-se no colchonete de forma a ficar de lado. Estenda a perna e braço. E palma da mão mais próximo ao chão. A outra perna fica flexionada. E o outro braço fica flexionado sobre o tronco, como está aí na imagem, ao lado. Na primeira fase do movimento, você deve trocar o lado em que está deitado. Estender a perna que está flexionada e bater no colchonete o braço que estava sobre o tronco. Após ter vivenciado alguns, o yoku-quemi escreve em seu caderno sobre a sua importância na prática de judô. Então, como dito lá no início, o importante dentro do judô é saber cair, saber cair com segurança. A queda faz parte desta luta e você tem que saber cair para poder praticá-la. Agora você vai refletir sobre as atividades que já foram realizadas, sobre o que você já investigou, sobre o judô. E pense aí qual a importância da prática do judô e anote em seu caderno. Ampliando o movimento do conhecimento. Você está vendo aí o cérebro fazendo um exercício físico, levantando peso. Quando nós estamos realizando, por exemplo, fazendo as aulas de educação física, seja a parte teórica ou seja a parte física, da prática, vocês estão também ampliando o movimento do conhecimento. Só que amplia ainda mais quando você tem a curiosidade de investigar, de procurar mais informações a respeito do tema que nós estamos trabalhando. Então, toda essa atividade de pesquisar, relacionar, identificar, experimentar, fruir, ajudam a você a ampliar o movimento do seu conhecimento e fazer muito exercício e manter o seu cérebro forte e saudável. E eu trago para você aqui duas sugestões. Um site do Comitê Brasileiro de Judô, Comitê não, perdão, Confederação. E um vídeo do ex-judoca Flávio Cantô. Então, você vai acessar o site da Confederação Brasileira do Judô, pesquise esse site, verifique as informações que existem lá, tem informações recentes sobre o que eles estão realizando, tem aulas online, tem o que mais sobre os campeonatos passados e como será que eles vão fazer com os campeonatos deste ano de 2021, por exemplo. Então, você vai investigar aí esse site, vai verificar as regras do judô, quais os outros movimentos existentes, como que é essa comunidade aí dos judôcas, tá? E no vídeo do YouTube, tem aí uma luta do ex-judoca Flávio Canto, que também é atleta do jiu-jitsu, tá? Então, conheça mais sobre o judô através destes dois links aí, um vídeo do ex-judoca e da Confederação. E a nossa aula já está terminando, eu espero que você tenha aproveitado, é importante que você faça as práticas, é importante que você retorne às atividades, principalmente as atividades que o seu professor ou professora de educação física também estará passando para você aí ao longo das aulas. A recomendação, ou melhor, as recomendações, são as de sempre, né? Converse com pessoas da sua família e amigos, ligue para um colega da sua sala, pergunte como ele está, conversem sobre as atividades da semana e assuntos também dos quais vocês gostem. Podem ser assuntos que os dois gostam, podem ser assuntos diferentes também. E, claro, lute, pratique bastante, colocando em prática o que aprendeu, principalmente o respeito ao oponente e os procedimentos de segurança. E eu pergunto para você, se você observou as sensações do seu corpo ao fazer os exercícios físicos, né? As atividades práticas aí, colocadas para vocês, relacionadas à luta. E as atividades do dia a dia. Tomou vitamina D? Lembre de tomar sol pelo menos 30 minutos por dia, que é muito saudável e é necessário. Tomou água? Também é muito necessário tomar bastante água. Observou seus sentimentos? Você anda bem, anda feliz, mandando bem aí nas lições, nas atividades da escola? Eu espero que sim. Esteve em contato com a natureza? Brincou e cuidou dos seus animaizinhos de estimação? Se você tiver, é claro, né? Um animãozinho de estimação. Eu espero que sim, porque é muito saudável também. Lembrando, para que você faça as anotações em seu caderno, acompanhe aí no caderno do aluno também as atividades, explore o material que você tem em mãos e cumpra com os combinados que você fez com o seu professor ou professora de educação física. É muito importante para o professor ou professora de educação física ter o retorno das atividades, sejam elas práticas ou teóricas, porque só assim o professor ou professora vai conseguir acompanhar o seu desenvolvimento e também ir realizando as intervenções necessárias e corrigindo o que precisar, tá bom? Se o professor não tem a devolutiva, não, a gente não tem bola de cristal, não tem como saber como está indo o seu desenvolvimento, ok? Então, eu fico por aqui, eu aguardo você na nossa próxima aula. Até a próxima!